E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo de curiosidade gamer. E hoje a gente vai falar do último Game of the Year de 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Então pegue sua Master Sword e vem comigo nesse vídeo, beleza? Você sabia que se o Link ficar na beirada de uma ponte, vai chegar um NPC pedindo a você pra não se matar? Um viajante chamado Brigo, que é um homem muito gentil, que fica na ponte Proxy, fica ao Nordeste de onde você começa o game, pede que o Link não pule de cima da ponte e não se mate. Como um típico NPC, o Brigo tem seu percurso dentro do jogo. Mas se ele passar pela ponte e ver o Link na beirada da ponte, ele irá pedir pra que o Link não pule da ponte e irá te oferecer uma conversa como ajuda para aquela situação. Muito interessante essa situação desse NPC dentro do game, você não acha? Todo mundo sabe que os cucos dentro da série Zelda são muito perigosos se você irritá-los, não é mesmo? Mas se você sabia que no Breath of the Wild, você pode usá-los a seu favor? E na verdade é muito simples de fazer com que eles ataquem os seus inimigos. Basta você carregar um cucu nas mãos, chegar perto do inimigo e levar uma pancada do inimigo. Isso irá fazer o cucu chamar seus milhares de amigos e atacar o seu inimigo, fazendo com que você assista de camarote à morte daquele monstro. Você sabia que cada estábulo dentro do game tem uma receita própria? Todos sabemos que a culinária do Breath of the Wild é um fator determinante para você sobreviver dentro do game. Mas se você passar pelo estábulo, entre dentro do estabelecimento e veja um cartaz pregado na parede daquele estábulo. Ele irá te indicar uma receita única daquele local. Essa receita retrata bem a cultura local de cada estábulo. Você sabia que se você tirar toda a roupa do Link e ficar apenas de cueca, cada NPC te trata de uma maneira diferente? A Nintendo preparou uma infinidade de falas para os NPCs dentro do game. E tem falas bem inusitadas quando você fica sem roupa com o Link. A Paya, por exemplo, que é uma menina que tem uma quedinha pelo Link, quando vê o Link sem roupas, ela fica toda envergonhada e coloca as mãos no rosto. Já o Hetsu, que é um Korok gigante que aumenta o seu inventário a receber sementes de Korok, fica todo animado ao ver o Link sem roupa, dando a entender que o Link seria um naturista assim como o Hetsu. E esses são apenas alguns exemplos de reações engraçadas dos NPCs ao reagirem com o Link sem roupa. Eu sugiro a você que teste todos os NPCs. Com certeza alguns não irão gostar disso, viu? Você sabia que o Link tem uma animação única quando ele fica parado sem camisa? Ele começa a olhar os seus próprios músculos e se exibir para a câmera. Pode até ser um capricho dos desenvolvedores do game, do Breath of the Wild. Mas você não acha que isso é um detalhe incrível dos milhares de detalhes dentro do game? Então, gamer, tá gostando do vídeo? Tem certeza? Então dá o like aí, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. Ajuda demais a divulgação do nosso trabalho, beleza? Existe uma maneira bem inusitária de consertar armas enferrujadas dentro do game. Todos nós sabemos que as armas enferrujadas têm uma durabilidade bem pífia e quebram com muita facilidade. Mas você sabia que você pode consertá-las usando um inimigo dentro do game? Basta encontrar um Octorok da Montanha do Norte e colocar a arma perto dele. Ele vai absorver a arma e cuspir uma arma novinha em folha. Só não fica de frente com ele, porque ele vai cuspir a arma com tanta força que ao acertar o Link, vai tirar um pouquinho de sangue do nosso herói, viu? Em Zelda Breath of the Wild, você pode montar em quase tudo dentro do game. Desde ursos, até cervos e também veados dentro do game. Infelizmente, a gente não consegue registrar animais estranhos como montaria nos estábulos. Apenas conseguimos registrar os cavalos. Mas se você quer pegar um urso, vá bem devagar no modo stealth e você vai com certeza conseguir montar aquele animal gigantesco. Sabia que o reino de Hyrule tem um alfabeto próprio, um dialeto único no jogo? E isso parece que é uma regra no mundo dos games e no mundo da fantasia. Se um universo existe por muitos anos, com certeza os produtores daquele universo vão criar uma língua própria dentro dos games. Em Zelda Breath of the Wild, você consegue encontrar símbolos bem estranhos ao longo da sua jogatina. E com certeza já se perguntou se eles significariam alguma coisa. Pois bem, eles significam e dão dicas muito importantes dentro do game. Esse dialeto foi criado pelos remanescentes da tribo Sheikah. E se você conseguir decorar todas as letras e símbolos que contém nesse alfabeto, com certeza você vai receber muita dica dentro do game. Não é tão difícil de decorar assim não, mas eu ainda não consegui, viu? Sabia que suas armas podem ser usadas de maneiras diferentes que não sejam o combate? Se você quer esquentar o Link e não tem uma poção pra isso, ou uma comida que faça isso, ou até mesmo uma roupa, pegue uma arma de fogo e o Link com certeza vai parar de sentir frio. Agora, se você está numa parte bem quente como no deserto, pegue uma arma de gelo e o Link irá esfriar a sua temperatura. Muito impressionante esses detalhes incríveis dentro do jogo, você não acha? Agora, essa última curiosidade é bem comovente, pois tem uma homenagem incrível a Satoru Iwata dentro do jogo Zelda Breath of the Wild. Quando o ex-presidente da Nintendo, Satoru Iwata, faleceu de um câncer em 2015, o mundo gamer parou para homenagear essa lenda incrível do mundo gamer. Iwata foi imortalizado dentro do jogo Zelda Breath of the Wild, que ele ajudou a produzir através de um NPC chamado Votrick, que é um vendedor de flechas e um cara legal. Dá uma olhada se os dois não parecem horrores. O cabelo partido ao meio, o óculos, é uma semelhança incrível. E mais do que isso, se você conversar com esse NPC, ele vai te falar de um espírito que habita as montanhas e vai te contar uma história sobre ele. Se você for curioso bastante para ir no local que ele te indicou, você vai encontrar um espírito das montanhas em forma quase que de um cavalo. E se você tirar a foto dele, vai ter a seguinte descrição. As lendas dizem que essa criatura sagrada é a reencarnação de um sábio que morreu nas terras que agora ele protege. É conhecido algumas vezes pelo seu outro nome, Satoru. Uma imortalização do espírito do Satoru Iwata e uma homenagem muito emocionante. Parabéns, Nintendo, por essa grande homenagem ao mestre. E aí, gamer, gostou do vídeo? Então dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer, comente o que você achou do vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein?